E o Corinthians vem com o Wagner Love, recebendo o Malcom, devolveu para o Love, pintou a chance, bateu para o Lowe, errou o Wagner Love. Errou o chute, na verdade, Love. Porque a bola saiu fraquinha, fraquinha. A tabelinha com o Malcom, a devolução do Malcom foi o melhor da jogada. E depois, pegou no ossinho do tornozelo ali. Foi isso? Foi uma jogada, o Corinthians está com dificuldade de jogar no meio-campo. E o gol é a opção dele, tem que fazer o gol, centro-volte. Bala para o Guerreiro, recebeu na grande área, fez o giro. Paulo Guerreiro levantou para o Paulinho, a bola passou por todo mundo e foi diretamente pela linha de fundo. Futebol na gol, aqui é emoção. Se se movimenta na última hora, veja o levantamento, o Jonas tocou, a bola para trás, para um toque sobre o gol do César Martins. O César Martins teve a chance de finalizar para o gol e acabou errando. E olha, o gol é em Curitiba. O jogo está valendo. Bola para o Jadson. Jadson recebeu na direita. Saiu Paulo Vitor. Jadson para Wagner. Love, agora passou atrás das costas do Love. Tentou recuar para o Malcom. Wallace fez o corte. Bola para o Jadson. Ele tentou o Love, mas tocou nas costas do Wagner. Deixa eu começar com o Gaciba. Foi falta no Jorge lá antes do passe? Não, o Jorge perdeu o tempo da bola, acabou errando. Jadson tentou a jogada para o Malcom. Ajeitou para o Wagner. Love a chance e bateu. Gol do Corinthians! De Jadson para o Malcom. De primeira para o Wagner Love. E para o fundo da rede do Flamengo. Que bola do Malcom. Finalização com uma enorme categoria de Wagner Love. E o Corinthians tirando do Paulo Vitor 47 minutos. E o Corinthians abre o placar aqui em São Paulo. Décimo primeiro gol do Wagner Love no Campeonato Brasileiro. Um para o Corinthians. Zero para o Flamengo. 43.942 pessoas superando os 40.900 do jogo contra o Atlético Brasileiro. Vai ter um cartão que está expulso. Jonas está fora. O garoto ficou sete meses na geladeira, digamos assim, para aprender. A não ser tão atabalhado. Ele não aprendeu. Tem que aprender aqui. Não adianta, né? Falta clássica de cartão amarelo, assim. Soladinho, né? Exatamente. A centrada com a sola da chuteira porque ela coloca em risco a integridade física do adversário, né? E vem Corinthians com o Wagner Love trabalhando. Jadson, devolução no Love. Arrumou para o Elias. De primeira para o Malcom. Bateu para o gol. Paulo Vitor! Meu Deus, que triangulação foi essa? Tudo de primeiro, olha só. Não está mais comigo, não está mais comigo. E o chute do... Na verdade, o chute foi do Everton. Arrana domina do lado esquerdo. O Love se manda para a boca do gol. Cruzamento para o Wagner Love. Para o Paulo Vitor. Voltou no Malcom. Jogou pela linha de fundo. E o Corinthians chegou de novo. Pela esquerda com o Arrana. O cruzamento buscando o Love. E na sobra foi o Malcom. O Paulo Vitor tem que se antecipar para fazer essa defesa. Jadson tocou para o Elias. Na ponta direita. Elias. Boa bola para o Wagner Love. César Marquinhos marcando para Renato Augusto. Segura, Paulo Vitor. Ele domina. Tenta o drible bem. O Edilson entregou. Renato Augusto na direita. Rolou para o Jadson. Dominou. Limpou. Mateu. Jogou na desviada pela linha de fundo. Mesmo o coitinho sendo eliminado do Paulista, eliminado da Libertadores. Ele se manteve em um rendimento muito bom. E na minha opinião, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Lá vem Cobrançarias Candeio. Se movimenta o Gil. Se movimenta o Felipe na primeira trave. Felipe! A esquerda do gol do Paulo Vitor. Futebol na Globo aqui, aí moçã. Love partiu na esquerda. Luca vai passar no meio. Love recebeu. Vai para cima da marcação o Wagner. Driblou. Pé esquerdo. Isolou. Arrancou a proteção da... Acho que é a nossa câmera, hein? Mandou forte lá na proteção. Você vai ver agora na repetição. Driblou e mandou em canhota. Maneira, Love. Maneira. Trabalhando com o Danilo. Danilo para o Luca. Luca ganhou bem do Gabriel. Levou para o pé direito do Luca. Mateu para o gol do Vitor. Luca ganhou do Gabriel. Próximo do gol. Acertou. Tipo forte. Póximo ante. Leva para cima mesmo. Leva para cima. Bom jogador, né?